Eu sei o que estou fazendo na sua vida. Confie. Você pode não saber mais como avançar ou para onde ir. Mas saiba que eu estou prestes a abrir uma porta. Uma porta inesperada. Uma porta que te levará a uma felicidade que você jamais imaginou. Uma porta que colocará um fim aos dias difíceis. Eu não tinha nada sem dar depois algo melhor. Confie. Eu sei quando algo já cumpriu seu propósito na sua vida. Sei quando as coisas devem terminar, mesmo que você não esteja preparado. E que não tem como eu te levar a um lugar melhor e nem te abençoar de modo maior sem mudanças acontecerem. Eu escuto sim as suas orações. Confie. Estou sempre te ouvindo. Mas é que você precisa entender que meu tempo é diferente do seu. Então pare de se debulsar sobre questões não respondidas e mantenha a confiança. Quando todas as peças ou quebra-cabeças da sua vida se juntarem, você verá que os meus planos para a sua vida eram maiores e melhores que os seus. Deus, eu estou cuidando de você. Confie. Aprenda a continuar mantendo a sua fé em mim, mesmo quando acontecerem coisas que não entender. Eu estou no controle de tudo. Daria um jeito de consertar o que está errado em sua vida e de reverter a seu favor tudo o que foi feito para te prejudicar. Entenda apenas que não existe crescimento sem dor. Se você se revoltar e começar a murmurar, além de se tornar uma pessoa amarga e frustrada, perderá o seu milagre. Mas se não abaixar a cabeça e continuar em frente, essa dor te fortalecerá. E você me verá assim transformando o seu teste em um grande e tremendo testemunho. Por isso, apenas confie e siga em frente. E siga em frente.